Por falar em câncer de mama, a campanha Outubro Rosa foi criada na década de 90 e esse movimento internacional tem como objetivo divulgar ações que promovam a prevenção e a detecção da doença precocemente para que mais vidas sejam salvas. A edição desse ano também traz orientações sobre o câncer de colo do útero. Para saber mais sobre a importância dessa campanha na vida das mulheres, das pessoas, nós estamos recebendo o médico Luiz Ayrton, que é mastologista e também presidente da Fundação Maria Carvalho. Muito boa tarde, doutor. Prazer. Quero agradecer a sua presença aqui no Fala Piauí. Também agradecer pelo presente, já estou aqui com o broche da campanha Outubro Rosa. Nós acabamos de mostrar essa matéria falando de superação, falando que é possível vencer o câncer de mama. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a gente até pode começar falando sobre isso, que essa paciente esteve que ir direto para a quimioterapia. Por que que isso já vem acontecendo? Assim, antes não ter a chance de realizar um outro tipo de tratamento. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. De fato, a gente percebe claramente que o ponto de ganho do movimento é exatamente a quantidade enorme de pessoas que estão curadas do câncer de mama. O estímulo ao diagnóstico precoce, dado pela sensibilização das mulheres, as sensibilizações dos gestores que se sentem mais comprometidos, conseguimos aumentar o número de mamografia, aumentar o número de diagnóstico precoce e assim faz com que aumente a possibilidade de cura. Mesmo que a gente saiba que o aumento da doença vem no sentido global, no mundo todo aumentando, quer dizer, cada ano tem mais câncer do que no passado, nós também temos a possibilidade de comemorar o fato de um número maior de mulheres curadas do câncer de mama. Isso é real. Pois é, a gente tem a questão também das mulheres mais jovens, né? Elas não têm um hábito como aquelas mulheres mais de 30 anos ou mais, de 40 anos, que vão já fazer os procedimentos de prevenção. Como é que segue a situação dessas jovens hoje aqui no país? É importante que se lembre do câncer, uma doença, porque a população também está mais envelhecida. Nós temos um nível de envelhecimento crescente a cada ano no mundo inteiro. Então, quanto mais se vive, mais se expõe, maior a probabilidade de ter um câncer. Ter um câncer em uma pessoa jovem implica na necessidade de um estudo genético familiar. Então, necessariamente porque sua avó, sua bisavó tiveram câncer de mama com 80 anos, não quer dizer que você tem uma chance maior. Elas tiveram porque viveram. Mas quando a gente tem um parente jovem, aí desperta um interesse na parte hereditária do câncer. Porque algumas famílias e aproximadamente 10 a 15% dos cânceres têm a hereditaridade como um fator importante. A gente herda do pai ou da mãe a incapacidade de matar um câncer quando ele aparece. Então, essas pessoas, elas precisam ser melhor investigadas. E, de fato, o número de mulheres jovens tem acontecido de uma forma geral. Mas esse é um perfil, digamos assim, muito mais próximo das regiões não desenvolvidas. A África, por exemplo, ela tem casos de câncer de mama e mulheres jovens muito mais do que a Europa. E o Piauí tem um perfil muito parecido com esse perfil africano. Tanzânia, Nigéria tem mulheres com menos de 35 anos, quase 8% dos casos, semelhante ao que a gente encontra no Piauí. Então, isso é real também. A gente fala que a campanha foi criada em 1990, na década de 90. E a gente percebe que, com o passar dos anos, mais vidas vêm sendo salvas. As mulheres, elas vão tendo essa consciência de que é necessário realizar as consultas, exames preventivos. Como é que segue hoje a tecnologia? De que forma vem ajudando para que tenha prevenção e também que seja descoberto de forma precoce? De fato, por exemplo, o Outubro Rosa inicia-se com a família da Califórnia, que iluminou o Monumento de Pink em comemoração, lembrando um ano do falecimento de uma das suas filhas, que também morreu jovem. E uma ONG americana leva isso para os Estados Unidos como um todo, isso invade a mídia e começa a se discutir. Em 2006, aliás, 2008, nós iluminamos no Brasil o Cristo Redentor. Quando o Cristo Redentor foi iluminado pela primeira vez, aí sim, a campanha começa a crescer no nosso país. E aí a gente vê caminhadas, corridas. E a caminhada de Teresina, eu costumo dizer que é a melhor Outubro Rosa do mundo. Porque a gente não faz só uma caminhada. Nós damos oportunidade às mulheres de uma leitura sobre a doença. Vários médicos colaboram nessa discussão, levando informação às pessoas. Fazemos mamografias. Esse ano estamos disponibilizando senhas para 2 mil mulheres fazerem sua mamografia. Então, São Romão é uma parceria com a Prefeitura de Teresina. E a gente consegue atingir a meta de cobertura mamográfica, que é determinada pelo Outubro Rosa. O movimento do Outubro Rosa, ele, na verdade, é um movimento de conscientização da problemática do câncer. E isso faz com que, nesse debate, que é realizado após a caminhada, a gente consiga avançar nas leis que possam garantir acesso, possam garantir tratamento adequado, podem incluir drogas, né? Existem drogas que foram incluídas no tratamento do câncer, que impactou enormemente a sobrevida. Então, algumas mulheres são curadas hoje por causa do movimento Outubro Rosa, que incluiu drogas, por exemplo, como o Trastuzumab, no tratamento do câncer de mama no nosso país. Então, outras leis, como a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, a luta que nós estamos travando agora para adquirir o exame de genética ser incluído dentro do SUS, que isso é muito importante. O Piauí, inclusive, é pioneiro nisso. Já existe leis com esse sentido e agora vamos tentar colocar na prática realmente. Então, o movimento Outubro Rosa, ele tem essa conotação, além do que uma caminhada, né? É, o senhor fala do acesso. Hoje tem uma realidade diferente, é um outro cenário, né? Onde as mulheres, elas têm a oportunidade, inclusive aquelas mulheres que são de baixa renda, que não têm um plano de saúde, uma condição financeira para realizar os exames. É, muito mudou dos anos 90 para cá, né? Dentro do papel que a gente faz na Fundação Maria Carvalho Santos, por exemplo, nos anos 90, a gente ia para o interior do Estado levando um mamógrafo dentro de um caminhão, depois de uma escânia. Hoje a gente já não tem mais essa necessidade, porque as estradas estão fáceis, a internet tem ajudado, o número de mamógrafos aumentou, dando a cobertura que a gente deseja, o número de profissionais também está aumentado. Então, a gente tem um outro perfil, né? Hoje nós temos já a unidade de saúde em quase todos os municípios. Então, tudo isso ajudou aquela, digamos assim, a dar essa oportunidade do diagnóstico precoce. E é isso que tem impactado positivamente. Mas ainda existem traves, né? A própria burocracia determina um certo atraso no tratamento, né? A fila enorme, o câncer, ele vem aumentando no país inteiro. Provavelmente, dentro de mais 8 ou 10 anos, ele será a doença que mais vai matar nas cidades brasileiras. Quase 543 cidades já têm o câncer como a principal causa de morte. E o que aconteceu, o que está acontecendo? Precisamos ter um olhar sobre o meio ambiente, a disseminação de plásticos em todos os lugares, o descontrole no uso de plásticos, canudos de plásticos que são denecessários. Não deveríamos ter canudo de plástico. Você tem uma infinidade de plásticos, sacos de supermercado, eles são jogados ao longo do lixo, ao longo das estradas, e os animais consomem esse plástico, depois a gente consome. Então, o plástico é um vilão que representa muito bem isso. A fumaça em si, né? Então, poluição. Veja que os cânceres, no mundo todo, acontecem muito mais numa cidade do que no interior. Nós temos a poluição vinda dos carros, as queimadas, você tem o cigarro, o cigarro eletrônico, agora estão querendo aprovar a maconha. Tudo isso quer dizer câncer. Onde tem fumaça, tem câncer. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado com o meio ambiente. Tanto que, nesse ano, o Movimento do Rosa Teresina vai doar um monumento à cidade, que é exatamente uma reflexão sobre o meio ambiente. Uma árvore pink vai ser colocada na Praça Rosa, exatamente para que as pessoas possam refletir qual é o seu papel dentro do meio ambiente para poder você evitar uma doença como essa. Então, nós precisamos ter informação, conhecimento para poder você mesmo se proteger. Curiosamente, alguém uma vez me perguntou sobre comidas, né? A comida é o que nos fortalece contra as doenças e é muito importante comer e comer bem. Entretanto, ela tem 30% de possibilidade de nos adoecer. Os hábitos alimentares, né? A forma como nos alimentamos. Os alimentos, de uma maneira geral, se eles têm prazo de validade, eles têm algo que contamina. Uma água mineral, por exemplo, dentro do supermercado, ela vale um ano. Para você imaginar que uma água tem validade, a gente fica sem saber o que fazer com essa água a vencer. Se ela está vencida, ela não pode ser utilizada. Então, você não pode jogar também no quintal, vai nascer uma manga contaminada. Então, realmente, você não tem. E por que ela tem prazo de validade, a água mineral? Porque ela está envasada num plástico. Garrafa PET não são inocentes. A gente precisa ter noção de que isso contamina o mundo. E isso induz um aumento do câncer no mundo todo. O alimento, por exemplo, queimado. As pessoas não se tocam, mas quando o alimento é queimado, ali não é mais alimento, já é toxina. Então, aquele beijuzinho que queimou, ele deve ser tirado. Aquele pão que foi para um sanduíche que queimou, tem que ser tirado daquela parte queimada. A gente tem que evitar isso. Então, isso só adquire com a informação. Quando você se interessa pelo assunto, começa a discutir com profissionais que realmente tem um conhecimento sobre isso, que possa levar a informação, você consegue você mesmo se defender. Pois é, observações muito importantes. Tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram até um pouco assustados. Mas eu não imaginava que isso poderia acontecer. Para finalizar, a conversa está boa, mas o nosso tempo está bem pouco, bem curto, o Outubro Rosa acontece no mês de outubro, que a gente fortalece a conscientização, mas vale ressaltar que é o ano inteiro, que tem que ter esse cuidado e essa atenção. Outubro Rosa é o momento que se fala mais no assunto, e é um movimento vitorioso. Depois do Outubro Rosa nasceu o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, o Novembro Azul, todos com o intuito de poder despertar uma consciência, tanto nas pessoas como nos gestores. O nosso Outubro Rosa tem a caminhada agora dia 13 de outubro, domingo, 7 horas da manhã, na Ponte Estaiada. É bom que você adquira um kit, porque assim você está colaborando para que outros projetos ao longo do ano sejam feitos, para que a gente possa realmente atingir toda a população que dele precisa. E a pessoa pratica o exercício também, né? O exercício é a arma principal que a gente tem, é a mais barata. Só um detalhe importante, doutor, que eu acabei me esquecendo, é convidar as mulheres para buscar os pontos onde estão oferecendo todo tipo de exame, principalmente de forma gratuita. É, nós, dentro da caminhada do Outubro Rosa, você pode adquirir o kit da Fundação Maria Carvalho Santos, ou lá na Loja Rosa, no 13 da Shopping, e assim você pode participar da caminhada e estaria colaborando também pela causa. Então, é muito importante. Não é só você vibrar com o Outubro Rosa e sair de Rosa na cidade, mas também ter um papel ativo na causa, para que a gente possa realmente atingir o controle que tanto desejamos. Tá certo. Então, quero agradecer o senhor mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada pelas informações importantíssimas por Sinal. Muito obrigado. É um prazer sempre estar com vocês e aproveito e agradeço a Mília Piauiense, sempre presente nessa causa. Volte mais vezes, viu? Obrigado.